Eu não eu? Eu não? Eu como eu a ator! Você está com o fato? Ah não... Eu não faço o fato... A pantheira constante! Você não pode ficar... Vai, hein? O que vocês acham? Sim, 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 sim. Não, 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 não. Não é o que eu acho, mas o que eu aprendi aqui! Eu não aprendi aqui de novo! Você conhece o meu pai? Não! Ele estava fazendo um relacionamento e veio agora para o dia de Sandra. Eu estava fazendo um relacionamento com a casa de Santa. Ele estava fazendo um relacionamento com a casa de novo. Então eu vou me ensinar um relacionamento para o nosso relacionamento. O relacionamento é relacionamento com a casa de novo. ... ... O que é que a gente vai esperar por você, o que você vai fazer com um alimento. Quem chega em lá, o que vai sair em casa? Quem fica, o que vai sair em casa. Né? O que é que falar com o alimento, é um alimento que fazermos com um alimento. O alimento que você vai fazer a fazer. Eu não entendo aqui em um alimento. Estou aqui em um alimento. Agora, quando a gente fazermos com o alimento, o alimento, o alimento, a alimento. É um alimento! Inataquiwa kama lakitato Na mindani na F6500 Kwa nikupe lakitato bure-bure? Eee, mikado nikido kondugu yangu, ntau pata mkopo? Aaa, lakitato ya mkopo? Eee Asa mkopo, bila mzamana wa kituchote Ndugu yangu jua kalili? Na frigida, ndugu yangu wakinali, aligendichi magi Waladi whisky, nagadi shafi akura Nalo Pasasa fipolo Nalo, frigida nalo ndani Tivi ya chogo? Nayo, frate inchi ya rubenambili ya kufuta ubao Nayo Memory card ile 129? Nayo pia Na smartphone, na GBS tina nene Nayo Masa ni kugeta ki Nani, natebele yangu pale Nayo, ayo wako matembele unayona Kitanda, nacho, nagudoro, kitano kwa sita Nakabati, na madumu Yani vitu fiyote ninafyo Anyway Kaumize kichwa Kangale kitu geni ambacho Hapa nyumbani kwangu sina Katafute kitu ambacho Nyumbani kwangu sina Ndugu lete katika maswala ya bondi Eee, siju kisema yele majagi, mahita, ninayo Kitanda futi tano, nagudoro lake, tano kwa sita Nado, neti, fe ni ya juu Zuri ya kufutia migu Yani umodani kumeka milika, kukubulbul Minakile kitu Kwe uewe yangalia vitu Una vyotaka kuja kue karehani Kajiulize kitu gani ambacho mkojani Hana Ela naio Hata sasa hivi Custling Lucky that to plain Ipo Dumu nalo Kone kate Kone kate Kone kate Kone kate Mimundani na ela Kukubesha kukubesha majirani zango